Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, estou aqui com Forza Horizon 5 no Xbox Series S para a gente ver como está o desempenho do console. É um dos jogos mais aguardados do Xbox para essa nova geração e muita gente tem dúvida em como o Xbox Series S, por ser um console bem mais simples do que o PS5, do que o Xbox Series X vai estar rodando um jogo feito para essa nova geração. Tudo bem que ele é a CROGEN e vai estar também no Xbox One, mas é um jogo da nova geração. Então se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Lembrando que se você comprar o Xbox Series S na Amazon pelo link da descrição, você vai estar ajudando o canal. Não esquece de dar uma olhada também na GVG Mall que está com uma super promoção para todo esse mês de novembro para comemorar a Black Friday. Você usando o cupom aqui do canal RB20, você vai ter 30% de desconto. É só você comprar o seu Windows, ativar. Se você tiver algum problema, é só mandar um e-mail para mim. Vamos lá testar o Forza Horizon 5 no Series S. Então vamos lá pessoal. Estão aqui com o Forza Horizon 5 no Xbox Series S. Ele pegou o meu save do PC, então eu estou aqui dentro com o meu elo cibernético. Dá para você ver ali a mãozinha cibernética dele, a super prótese da Microsoft. O Xbox Series S tem o modo qualidade, que é o modo 1080p, com uma qualidade maior. E tem o modo desempenho, que eu acho que varia ali entre 800p e 1080p. Dá para a gente ver aqui. Eu estou jogando primeiro no modo desempenho, depois a gente testa o modo qualidade também para ver como está. Dá para a gente ver aqui que em questão de reflexo, o PC é bem melhor, é óbvio. Mas o mais importante é ver se o jogo vai estar rodando direitinho. Estou aqui com esse meu carrão aqui que eu comprei. É um Aston Martin. Eu acho que é um Aston Martin, não tenho certeza. Agora eu não sei. Esqueci qual é esse carro que eu comprei. Eu vi um carro lá, antigão, que tinha para eu poder comprar para fazer o vídeo para vocês. Fiz o vídeo e acabei esquecendo. Porque no meio da gravação do vídeo, aconteceu o lance do GTA ter vazado. E eu acabei saindo do Forza para fazer o vídeo do GTA. Bom, em relação aos gráficos do jogo, não dá para você comparar com o Forza Horizon do PC. Em relação ao Series X, eu também não sei. Eu sei que o Series X tem o modo desempenho e tem o modo qualidade também. Em ambos os consoles e no PC, eu até pensei que o reflexo no PC fosse Ray Tracing, mas não é. É um sistema de iluminação, não sei se da Microsoft, proprietário, não sei, mas é realmente muito bem feito. E aqui, ele parece que não está presente. Tem até um reflexo ali, mas é óbvio que está muito longe do PC. E no Series X, eu acho que deve estar muito parecido com o que a gente consegue no PC. Ele varia, eu acho que de 1440p até 4K e no modo qualidade, ele é o 4K full. Aqui, dá para a gente perceber que as texturas, está vendo? O Draw Distance é muito baixo. A gente consegue ver ali as árvores sendo criadas, conforme você vai passando, e isso é ruim. Além de que as texturas das árvores parecem de papelão. A qualidade das texturas dessas árvores não está muito legal aqui. Eu estou jogando em uma televisão 4K de 55 polegadas, então é óbvio que não é resolução nativa da televisão. Que fica tudo um pouco mais destacado, as coisas ruins ficam mais destacadas que está em 1080p. Então, eu consigo notar facilmente essas texturas. Mas, no carro, você vê que o Anti-Aliasing está maneiro, está bacana. E a qualidade está bem legal. Os gráficos aqui, de uma forma geral, eu acho que não está ruim. Está ok. Está ok. Para o que você está pagando, está ok. Eu acho que eu vou testar esse jogo também, numa RX 570, que eu tenho aqui. Que é uma placa que muita gente tem. E, como está tudo muito caro, as pessoas estão preferindo comprar essas placas. São placas bem antigas, de 2017, eu acho. 2016, alguma coisa assim. E, comparável, comparando essas placas com o Xbox Series S, elas são bem mais fracas. Bem mais fracas, mas a gente tem que ver como é que fica a qualidade geral. Para você montar um PC hoje na qualidade do Series S, você vai gastar uma graninha. E o Series X, a gente sabe que a Microsoft desistiu de vender, está investindo no xCloud, está botando os Xbox dela tudo no xCloud. Hoje, ninguém tem o Series X para vender. O Series S, você encontra bastante aí. A diferença principal desse modo qualidade para o modo desempenho aqui no jogo, é que o modo... Aqui tem um estádio, né? Que o modo qualidade, na minha opinião, ele roda em 30 quadros. Eu já... Vamos entrar nessa porra? Será que pode entrar ali? Eu já testei no modo qualidade também. E eu, sinceramente, não vi uma diferença gráfica que faça você optar por jogar no modo qualidade. Eu acho que 60 quadros é muito mais importante. E ele está entregando 60 quadros aqui, liso, liso, liso. Caralho, maluco. Correndo dentro do estádio de futebol, cara. Que doideia. Tem uma bola ali para você fazer o gol. Caralho, a bola é do tamanho do carro, mané. Meti o gol. Vamos atravessar aqui o estádio direto. Não sei se esse é um estádio... Estádio asteca, né? Não é o estádio asteca. Não sei que estádio é esse. Deveria ter prestado atenção ali no início, na entrada. Mas vamos sair aqui para a gente dar mais uma volta. O desempenho, cara, está muito bom. As texturas aqui no estádio estão bonitas, né? Eu acho que o único problema são aquelas texturas de grama mesmo, das árvores. Acho que só aquelas árvores lá que eu achei que não está... Que não está muito bacana. Eu posso trocar o carro aqui porque eu tenho alguns outros carros também. Daqui a pouco a gente troca o carro. Está vendo? A grama vai se construindo aqui na minha frente. E não está bonito, né? Não preciso falar para vocês que está bonito porque... Não está. Sinceramente, eu esperava um pouco mais. Seria bom a gente conseguir encontrar aquele bioma da floresta lá, né? Para dar uma olhada como é que está. E principalmente aqueles das pedras. Principalmente aqueles das pedras. Que estava realmente muito bonito no PC. Olha como é que o carro ficou todo sujo. Foda, né? Eu queria ver como é que está aqui no Series S. Outra coisa também... É que nos eventos... Acredito que deve ter sido dado uma atenção a mais nos eventos. A coisa deve estar muito melhor. Porque o jogo é novo. Quase não joguei e tal. Talvez se chegar lá naquela parte do vulcão. Deve estar maneiríssimo, né? Então, é lógico que isso não vai aparecer aqui no vídeo. Eu precisaria de muito mais tempo para conseguir trazer esse vídeo para vocês. E aqui é só mesmo para dizer que, olha... Está ok. Está bacana. Está bem aceitável. É foda quando você joga no PC. Caralho, hein? Joguei... Teve um vídeo aí para vocês em... 5K, né? Ultra Wild. Aí é uma foda. Se eu comparar, assim... Mas está bem maneiro. Olha a textura. Do asfalto. Está muito boa. Vamos botar a câmera... De dentro aqui do elo cibernético. Tem essa aqui. Porra, é maneiríssimo, cara. Maneiríssimo. Maneiríssimo. Olha o asfalto todo ferrado no México. E essa câmera aqui que é a que eu gosto mais de jogar de dentro do carro, né? Que é a câmera na cabeça do nosso robozão ali. Eu vou trocar de carro aqui também para a gente ver. Um pouquinho... Os outros carros. Olha, aqui de dentro está bonito, né? Porque pega esse reflexo ali... Do... Do sol, né? Está foda. Maneiríssimo, maneiríssimo. E aqui, dá para a gente ver... Que o reflexo em... Existe o reflexo. Olha lá. Não é o Ray Tracing. Existe o reflexo igual no PC. E a qualidade desse reflexo está boa também. Está bem... Está bem aceitável. Muita gente joga o Forza... Simplesmente... Dando uma olhada na paisagem, né? Porque não consegue tancar aqueles bonecos... Tosco demais, pulando. Eu sempre falei que no Forza eu gostaria de uma história um pouquinho mais séria, né? De... Tipo, preferir uma parada mais maloqueiragem do Need for Speed. Né? Do que... Porra, encontros de youtubers da branquitude. Porque o Forza é isso, né? Eventinho do... Do... Dos youtubers da branquitude. É... Não curto. Preferia que fosse algo um pouco mais sério. Sem essa narração... Essa narração de... De menininha feliz, tá ligado? Mesma narração que eles botaram no... 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 Age of Empires. Bom... Vamos trocar de carro aqui. Deixa eu parar aqui, né? No maconhal. Vamos lá. Trocar de carro. Eu tenho oito carros... Adquiridos. Tenho esse daqui. É um Chevrolet. O Tiro de Sedan 150. Tenho um Corvette. Tenho esse Ford aqui. Tenho um Escort. Tenho o McLaren. Tenho esse aqui que eu já mostrei. Tenho o Toyota Supra que vem. Né? O Porsche eu também já mostrei no PC. Vamos dar uma olhada no... Esse grandão é meio toscão. Esse aqui tem a tração atrás. Vamos dar uma olhada nesse McLaren aqui, né? É muito carrão. Eu acho que a gente tinha que começar com os carrinhos... É... A gente tinha que começar com os carrinhos mais simples. Depois pegar um... Conseguir pegando os carrões, né? Tudo é muito fácil aqui no jogo. Pelo que me parece. Bom, dentro do carro. Essa câmera aqui... Ela podia ser mais livre, né? Pra você poder olhar totalmente dentro do carro. Você consegue entrar no carro... No menu lá do... Quando você vai lá no mercado do carro... Você consegue entrar nele na garagem, né? É... É maneiríssimo. Você entra no carro e tal. Vou mostrar aqui pra vocês. Aí tá com o Ray Tracing. Vamos lá. Esse carro aqui é aquela porra, né? Aí tá ao contrário. Tá voltando, né? Se você pisa aqui, cara... Vamos ver. Vamos tentar chegar numa... Num lugar... Maneiro, cara. Tá maneiro, ó. E aquela parada também, né? O gráfico... Pô, no PC é animal, abissal. Mas... Pô, você jogando aqui... Você acostuma, cara. Tá bonito, entendeu? Tá muito aceitado. O principal de tudo é que tá liso. É... O principal de tudo é que tá liso. Então, o... O Series S, pra mim... Ele é aquela porra, cara. É o melhor custo-benefício. Não adianta. Entendeu? É um custo-benefício muito bom. Com um pouco mais, você consegue pegar o PlayStation 5 digital. Né? O PlayStation 5 digital tá... Tá 3.800, 3.900, né? É o que sai aí. Mas... É aquela porra, né? O jogo é caro pra caralho. Você tem que encontrar um amigo pra você fazer. Ah... Vamos ver se pra cá tem as pedrinhas, né? Você tem que encontrar um amigo... Pra você... Dividir a conta. Né? Porque é... Ué, onde é que era? Ali, né? Porque os jogos são caros. E no Xbox é essa porra. Você paga... O Forza tá aí, daí, o One. Era só você entrar ali e testar aqui. Comparando com o PC é foda, né? Comparando com o PC é foda. Não sei como é que tá no... Xbox One. Não sei como é que tá no Xbox One. Vamos ver isso aqui. Isso aqui é um evento. Vamos entrar aqui nesse evento. Vamos lá. Trilhas do Desierto. Vamos... É, já que a gente já testou esse carro aqui... No Trilhas do Desierto... Desierto. Vamos pegar esse... 2021, né? Esse aqui é pico, Ford. Vamos pegar esse Ford aqui. Será que é uma corrida, isso? É, parece que é uma corrida. Vamos lá. Caralho, é o carro ali, cara. Feio pra caralho. É, na corrida... O desempenho se mantém. Não tem queda de quadros. Tá bem bonito. O maluco tá com... Caralho, um Fiat... Qual é o nome desse carro aqui? Não, não é Fiat não, né? Porque não tem Fiat. Pelo menos eu não achei, né? Lembra aquele Fiat antigo? 147, né? Fiat 147. Parece. Vamos lá, tá? Saia da frente, cara. Pô, meu carrão aqui 2021 vai ficar pra trás de você? Tá doido? E... Vou testar o online também. Não sei se eu testo aqui já o online. Eu não vou entender nada, né? Não vou entender nada, mas... Não sei se eu trago no próximo vídeo. Ah, deixa eu ir pra próxima, né? O online. Passei mais um. Não sei como tá a dificuldade. O pessoal falou assim... Tá, desliga a tração nas quatro... Desliga o controle de tração. Desliga o... A marcha, infelizmente, no controle eu não consigo. Né? Né? Mas... E controle de tração ABS? Pô, esses carros tem, né, cara? Por que que eu vou desligar o controle de tração... Se o carro não tem? Eu acho... Eu acho... O certo é deixar real. Mas se eu for jogar com um carro que não tem controle de tração... Eu acho que isso tinha que ser do próprio jogo, né? Pra você sentir o carro. Eu não sei se controles de... Da frenagem tá ligado e tal. Eu não prestei muita atenção. Eu só desliguei algumas coisas ali. O vídeo tava ficando grande no PC, né? E o YouTube não... Não deixa você... Ser feliz. Então você tem que ficar... Fazendo as paradas na pressa. Pra dar o tempo certo. Aí, fiquei em terceiro lugar. Vamos ver se eu vou ganhar um carrinho maneiro. Vamos ver. Cara, olha. Isso daí... É ridículo. Olha isso, cara. Vê se esses bonecos condizem com esses carros. Esses personagens. Olha isso. Vê se condiz. Não tem nada a ver. Não parece nem piloto. Parece, sei lá... É... Não sei. Vendedor da Ering. Os caras. Não tem nada a ver, cara. O maluco de... Porra, de bermud... Todo mundo com a roupa igual. Bermudinha e... Porra. Ah, e ganhei a Mustang. Parece o vendedor de shopping. Não tem nada a ver com... Com o jogo. Sei lá. É... A galera ali, a torcida, beleza. Mas... Você foi desconectado. Bom, vamos ver aquele carro lá que a gente pegou. Trocar de carro. Foi esse aqui, né? Entrar no carro. Visualizar o carro. Vamos ver como é que tá. Ó, esse aqui tem muita gente que gosta de... Fazer, né? Ficar olhando o carro. Aí aqui é Ray Tracing, né? Aqui é Ray Tracing. Aí você pode entrar no carro. Quer ver? Não, fiz merda. Fiz merda. Vamos ver se ele vai voltar pra lá. Não, fiz merda. Eu não sei fazer. Depois eu vou ter que ver. Caralho, saiu um doido ali de dentro de mim. Aqui é a visão de dentro do carro. Maneiro. E vamos dar uma volta aqui, então. Sai todo mundo daqui, né? Aqui é o... Vamos ver se aqui... Dá uma corrida... Maneiro, né? Tá bonito, cara. Tá bonito. Eu ainda não joguei... Quando eu joguei no PC na televisão, que foi aquele primeiro vídeo que eu gravei, eu não joguei em 4K. Eu joguei em 1440p. Eu quero botar na televisão aqui em 4K, porque vai ser... Doideira, né? Caralho, é o maluco. Carro de Fórmula 1, cara. No deserto. Vamos fazer uma parada, aproveitar. Para a gente botar... Para a gente botar... O modo qualidade. Vamos aproveitar para a gente botar o modo qualidade aqui. Vamos ver também se... Eu não sei se eu que vou editar esse vídeo, mas... Se não for eu, vou pedir para eu botar lado a lado. Para a galera conseguir ver a diferença, né? Do modo qualidade para o modo desempenho. Vamos parar aqui. Eu vou ter que reiniciar o jogo. Ó, o maluco parou ali o carro ali. Vamos ver se é uma pessoa. Porra! Caralho! É porque é só... O freio também é a ré, né? Será que dá para a gente andar por cima da água igual Jesus Christ para lá naquele barco lá, né? Bom, então vamos lá botar aqui no modo qualidade para ver como é que vai ficar. Vamos lá. Configurações. Qualidade. Bom, estou aqui já no modo qualidade. E dá para a gente ver que... Pô, 30 quadros é... Estranhíssimo. Principalmente porque eu acabei de sair do modo 60 quadros. Então parece que eu estou jogando em câmera lenta. E eu não consigo ver nada que justifique você optar por jogar em modo qualidade aqui, não. Tudo bem que aqui está sem o reflexo do sol e tal. Mas... Sinceramente, cara... Sinceramente, ele não está... Não dá muita diferença, né? O problema é... Dá pouca diferença gráfica. Talvez seja 1080p o tempo inteiro. E... Aí você cai para 30 quadros. Talvez as texturas fiquem melhores, ó. As texturas não estão se construindo. Está vendo? Draw Distance é maior. Olha o maluco que saiu daqui. Mas é... Sei lá, né? Tiziano. Vamos lá, Tiziano. Entra lá. Destrói a rede de vôlei, Tiziano. Tiziano jogava vôlei de moto, mano. Eu não sei se dá para entrar na água igual um Jesus lá, né? Andando por cima. Talvez dê, né? Bom, vamos lá. Não estraga o gameplay, não, Baltar. Estraga não, Baltar. Não faz forzagem na gameplay, não. Bom, coloca aí nos comentários o que vocês preferiram, né? Esse modo... Desempenho. Ou o modo... Ou o modo qualidade. Você também acostuma, né? Tipo... Eu já acostumei aqui praticamente, né? É, foda. Você acaba acostumando. E agora vai ficando de noite. Cara... Vamos lá de dentro do carro aqui. É... Não, essa aqui nesse carro eu não gostei, não. Essa aqui. Então, pessoal. É aquela parada, né? É... O jogo tá maneiro. Pra mim, o que estraga o Forza aqui... Estraga não. Ele poderia ter um pouco mais de realidade. Né? E menos branquitude. A história poderia ser melhor. Os personagens... Podia ter um personagem melhor. Com uma história melhor. Sem essa porra de sede que você quiser ser. As empresas já se aproveitam... Dessa onda aí de lacration... Pra poder ser eximido de criar um personagem. Ah, vamos criar um personagem, né? Aquilo... Isso que a gente tem aqui no jogo não é nem um personagem. É um boneco, né? Um boneco. Então as empresas falam assim... Não, o nego não quer ser o que eles querem ser. Então bota essa porra aí mesmo. Foda-se. Não vamos perder tempo criando um personagem maneiro. Com profundidade, não. Deixa as pessoas serem... Quem eles são. E fica uma merda, né? A porra do jogo. Mas... Pra quem não liga pra esse tipo de coisa... Que isso, cara? Pra quem não liga pra esse tipo de coisa... Eu acredito que... Vamos entrar aqui nessa porra. Vamos quebrar essa grade, né? Eu tô no Forza, porra. Ah, tu ganha ponto. Destruição fantástica. Ponto de habilidade recebido. Pô, tu ganha tanta porra aqui no jogo. Tu não quer nem... Prestar atenção. Caraca, isso aqui é uma... Olha esse, cara. Vamos acelerar aqui. Pra ver... Ah não, lá na frente tem uma parada. Então vamos até o final aqui, acelerar. Tem aviões aqui, ó. Isso aqui é um cemitério de aviões, cara. Maneiro, né? Então vamos... Vamos chegar lá no final... E acelerar o máximo. Cara, olha o maluco. Os caras ficam fazendo aceleragem aqui, né? Então vamos lá. Pra gente encerrar, hein? Lembrando, hein, galera. Se for comprar o Xbox Series S, Series X, Playstation... Link na descrição. Comprando na Amazon, você vai estar ajudando o canal. E... O Series S, volta e meia, ele tá em promoção. E a Amazon já começou as promoções da Black Friday. Tudo que você comprar lá, você vai ajudar o meu trabalho aqui. Vamos lá, hein? 200 km por hora. 240. E vamos voar. É o Forza aí, hein, porra. Puta que me pariu. Puta que me pariu. Quebrou o carro, né? Pelo menos isso, né? Era pro carro ter explodido, na verdade. O carro forcedor, dê meia-volta e retorne. Bom... Vamos entrar na água também, já que o carro corre na água, né? Caralho, é o parceiro meu que ele tinha o Zang móvel. O parceiro meu, o Zang. Que ele tinha um... Que ele tinha um... Era um... Era um Voyage... Acho que era uma Paraty, cara. Velha. Porra, velha pra caralho, a Paraty dele. Aí, caralho, é todo fudido. O carro Zang móvel. Aí, uma vez o carro... Uma vez... A rua encheu, a gente voltando do trabalho. Aí, tinha um parceiro meu que tinha um Logan. Né? Eu tinha o Clio. O outro maluco lá tinha um Civic. E... Porra, tava todo mundo parado lá, preso, né? Com medo de passar pela... Pela pista que tava cheia. Caralho, de repente passa o Zang no Zang móvel, filho. Vã! Porra, porra, parece uma lancha, assim. Fazendo um ondão. Ele buzinando, assim, pra gente. Fica aí, seus otários. Com esses carros aí, maluco. Carro... Nem sei que ano era aquela porra, cara. O carro do maluco não tinha nem vidro do Zang móvel. E ele meteu uma pintura azul. Tipo tinta guache, tá ligado? Caralho, o carro dele era... Bizarro. Bizarro. Aquele dia foi louco. A gente ficou lá esperando a porra da água estiar. Mó tempão. E no dia seguinte, ainda teve que ouvir o Zang. Porque, caralho, aquele carro dele ali era melhor do que o Civic do maluco pra ele. Foda. Galera, então é isso. Fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa que vocês quiserem ajudar, link na descrição. Virem membros. Agora as insígnias da Twitch estão todas aqui. Você pode ser aí o membro da Branktude aqui no canal. Prime... Prime não, né? É porque eu sempre falei Prime de fogo, Prime de... Mas é... Primeira insígnia é o Bzinho de papelão. Depois você tem o Bzinho de... 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 Depois o Bzinho de prata. Depois o Bzinho de ouro. Depois o Bzinho de fogo. E o temido Bzinho da Branktude. É isso aí, galera. Grande abraço. Até a próxima. Fui. Fui.